Fala galera, está começando mais um vídeo Bom, muita gente vai me perguntar tipo, Gerson, tu já não gravas vídeo? Gerson, vídeo, Gerson, vídeo Gerson, não sei o que São muitas questões Então, tipo, eu só quero mostrar aqui Na verdade, eu não parei de gravar Na verdade, minha câmera se estragou E não é fácil gravar pegadinhas com o celular Porque não conseguimos alcançar a distância Então, para quem poder ajudar Nessa situação de eu poder arranjar A câmera para continuar a gravar vídeos Para o canal É só fazer acontecer aqui no meu empresa É só dar um reto no meu empresa Vai ajudar qualquer valor, man Então, é essa cena por hoje Eu não parei de gravar E se você é novo, se inscreve aqui no canal Porque ainda tem muita coisa aqui Vou te mostrar E para o meu vídeo No privacy de Bluetooth mode Música 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 Música